Cadê a neném do papai? Cadê a neném do papai? Cadê a neném do papai? Eita! Papai trouxe presente pra ela! Olá, eu sou um presente! Papai trouxe presente pra ela! Papai trouxe presente pra você! Primeira Páscoa de Ana Júlia! E ano passado dela tava na barriga! Hã? Ano passado dela tava na barriga! Pois é, e agora tá em cima da cama e vai saborear um chocolate que papai comprou pra ela! Que fria! Amor, abre aí pra ela! É um pra você e um pra ela! Qualquer um é? Hã? Qualquer um é o dela, é ou não? É, qualquer um! Pode escolher aí qual que você quer! Qual que você quer? É um brinquedo! É! Olha que lindo! Vira pra cá, deixa eu ver! Eu abro o olho! Aqui é do... É esse que é o meu! Qual que você quer? Você quer esse daí? Ou esse daqui? Aqui, filha! Papai comprou pra... Ó, filha! Oi, que lindo, Julinha! Eita! Então, abre, abre! Pode abrir? Pô, é seu, amor! Como é que abre? Hã? Como é que abre? Rasga esse papel aí! Não, pode rasgar não, calma! Pô, ela ia tá pegando, já! Julinha, o ovo da páscoa pra tu, Julinha! É, gente! O ovo da páscoa, ela não pode comer chocolate, mas um pedacinho que a gente vai pôr na boca dela! E aí... Aí... Pô, 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 pô! Aí, ela ganhando essa toquinha, ela vai lembrar que na páscoa, que essa toquinha, ela ganhou na páscoa! Ok, Julinha! Ó, e ela é bonita, amor! Segura ela assim! Você aperta esse negócio, você vê! Aperta a bolinha embaixo! A mãozinha! Aperta! Ó, Julinha! Vixe, é doido, Julinha! Oi, Julinha! De brigar, papai! E o seu... É esse chocolate que tem aí! Tá vendo, amor? Pra que que eu trabalho? Tô vendo! Pra que que eu trabalho? Pra gastar todo tempo, eu! Eu não comprei nada pra tu! Ah, não, amor! Só você já cuida de mim, já! Tá doido, você faz almoço pra mim, janta, lava minha roupa, lava minhas cuecas... Vou fazer mais o que, mulher? Julinha, ajuda, Julinha, vovão! Aí, filha! Dá o ovo pra ela, tá? Então, tá! Dá ela, filha! Pega, filha, pega! Eita! Abre-lhe, amor, abre-lhe! Então, só uma beiradinha pra ela! Ai, seu bicho, amor! O bicho é bom, né? Ela já tá querendo! Não! Olha o que! Não vem nada dentro, não! Não vem, não! Dá um pedaço! Ó, Julinha! Pega! Eita! E o seu, amor? Qual que é o seu? É esse, não! Vem na caixa? Hã? Nesse aqui da caixa, não! Olha que é o dela! O dela é bonito, hein! Gostei! Sabe? Hã? Sabe que é desse jeito! Ó, igual o do ano passado! Vem um copinho! Um copinho! Ah, bem, gente! Ah! Gente do céu! E o bicho é caro, viu? Não vem nada aqui dentro! E eu achei que vinha! Eu também! Esse povo é vagabundo, né? Esse aqui, tanto coelhóio! Mas, gostou, amor? Hã? Gostou? Dá um abraço? Vem cá! Ah! Ok! Eu não te lerei pra rua? Não, eu não! Por que eu não te lerei pra rua? Queria comprar um ovo de páscoa pra mim! É, porque eu tava querendo comprar um ovo! Porque eu tava querendo, ó! Porque eu comprei um ovo de páscoa pra você! E eu não queria que você soubesse! Só na hora! Obrigada! Tá bom? A machada vou comer! Ó, e olha o que que essa esposa maravilhosa tá fazendo! Tá assim, aqui é assim, ó! Eu agrado ela! E ela agrada ele! E ela me agrada! Ó o que que ela vai fazer pra nós aqui, ó! Bacalhau! Bolinho de? Bacalhau! Bolinho de bacalhau! E eu tô só na espetacula, esperando aqui! E ainda tem aqui o salgalhinho! Tem o quê? Salgalhinho! Salgalhinho? Tem aí? Tem! Mas não foi o final! Foi aqui pro programa! Obrigada! Eu tô ansioso pra comer esses bolinhos de bacalhau! Eu também! Capricha! Coloca bastante abonete! Tá! Olha aí! E aí? Cadê ela? A lúria tá ali, ó! Escondida! Brincando com sabonete dela! Brincando com sabonete! Hum! 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 Tchau! Tchau! Obrigado.